Bom dia, nós fomos acionados por volta de meia-noite 15, quando a primeira guarnição chegou aqui a começar o combate ao incêndio. A partir desse momento, com o apoio de outras guarnições, em cerca de uma hora e meia de combate nós conseguimos controlar o incêndio e a partir desse momento iniciamos a operação Rescaldo, que ainda está se desenvolvendo até o momento. O prédio foi perda total do prédio? É, o que estava dentro do prédio, inclusive estruturas de telhado e assoalha, foi totalmente consumida pelo fogo. O prédio tinha muito material assim, que era fácil de pegar fogo, né? Era papel, jornal, resto dessas coisas, né? Sim, ele tinha uma carga de combustível muito grande, papel, plástico, muita madeira, isso que facilitou muito a propagação do incêndio. Ok, ok, obrigado. Obrigado. Obrigado.